Choro e muita tristeza na Rede Globo de televisão. Regina Cazé, grande apresentadora, infelizmente agora acaba lamentando profundamente uma terrível e grande perda que acabou atingindo a sua vida após uma batalha forte para viver. Infelizmente acabou não resistindo. E agora, tanto Regina Cazé quanto a Rede Globo de televisão, neste exato momento, se encontra com grande tristeza e com grande luto após esta morte. Também, pessoal, no vídeo de hoje temos uma notícia que acaba de ser confirmada e envolve a nossa querida apresentadora e atrista Taverneck. Chega agora uma informação envolvendo a famosa. Também uma notícia é confirmada agora, neste exato momento, sobre o nosso querido Renato Aragão. Essa informação também acaba de ganhar destaque agora nestas últimas horas. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer essas informações que acabaram chegando, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias. Uma notícia chega envolvendo a nossa querida Tata Werneck. Antes eu apenas te pergunto se você gosta da famosa atriz e apresentadora. Sim ou não? Deixe aqui abaixo. Pois bem, pessoal, a renomada comediante utilizou sua plataforma no Instagram para denunciar uma conta fraudulenta que se passa por sua filha, Clara Maria, na mesma rede social, no Instagram também. Em um vídeo publicado, Tata expressou sua insatisfação com a situação e deixou claro que tomaria medidas legais caso a conta não fosse removida imediatamente. A atriz informou seus seguidores de que Clara Maria, ainda uma criança, não possui um perfil oficial nas redes sociais, enfatizando que essa decisão foi tomada pela sua família. Tata estava preocupada e irritada com o fato de que a pessoa por trás do perfil falso estava promovendo jogos de azar, utilizando fotos de sua filha, o que é uma ação altamente inapropriada. Tata Werneck fez um apelo veemente para que a conta fraudulenta fosse excluída imediatamente e ameaçou tomar medidas legais caso a situação não fosse resolvida. Ele enfatizou a importância de proteger a privacidade e a segurança de sua filha e condenou veementemente a exploração indevida de crianças nas redes sociais. Mas e você? O que você pensa sobre esta atitude de alguém criar um perfil fake do seu filho e ainda anunciar jogos de azar? Qual é a sua opinião em relação a isso? Deixe aqui abaixo e já vamos para a próxima notícia. Recentemente, pessoal, acabou surgindo informações envolvendo nosso querido humorista Renato Aragão. Antes, pessoal, só pergunto a você se você gosta do famoso humorista. Sim ou não? Deixe aqui abaixo. Pois bem, ele teria perdido os direitos sobre a marca Didi. Esses rumores afirmavam que uma empresa chinesa havia se tornado a nova detentora da marca. No entanto, Lília Aragão, esposa do humorista, decidiu esclarecer a situação, afirmando que essa informação são completamente infundadas. Em uma entrevista ao G-Show, Lília Aragão rejeitou veementemente os rumores, chamando-os de absurdos e enfatizando-os que são totalmente falsos. Ela afirmou categoricamente que Renato Aragão continua sendo o proprietário da marca Didi, negando qualquer perda de direitos sobre a marca que ele constituiu ao longo de quase seis décadas. Apesar das declarações da esposa de Renato Aragão, uma pesquisa realizada pelo G-Show revelou que a marca Didi está de fato registrada em nome da empresa chinesa Beijing Didi Infinity para transmissões radiofônicas e televisivas, com validade até maio de 2032. Além disso, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, também tem o registro da marca Didi para propaganda e publicidade online, pertencente à mesma empresa chinesa, com validade até 2028. O NPI e a empresa chinesa Beijing Didi Infinity ainda não se manifestaram publicamente sobre o assunto, deixando os internautas intrigados quanto à veracidade das declarações que foram passadas pela esposa de Renato Aragão. Mas e você? O que você pensa sobre essa polêmica envolvendo Renato Aragão, envolvendo o nome da marca Didi? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? O que você pensa sobre tudo isso? Veja aqui abaixo nos comentários. E agora, já vamos para a próxima notícia que infelizmente foi confirmada. Agora, pessoal, chega uma terrível notícia envolvendo a nossa querida atriz e também apresentadora de sucesso, que simplesmente marcou época por seu talento, por seu carisma, a nossa querida Regina Cazé. Antes de eu trazer essa informação triste que acabou chegando, eu pergunto a você se você gosta de Regina Cazé, se você acompanha a famosa, sim ou não. Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, a Rede Globo e Regina Cazé, neste exato momento, se encontram de luto após uma grande e terrível perda que infelizmente acabou sendo anunciada. Esta perda, pessoal, foi divulgada, deixando a todos que trabalham na Rede Globo de televisão com grande tristeza. Ele acabou batalhando muito pela sua vida, no entanto, não resistiu e veio a óbito. Nesta sexta-feira, ele vingou a perder a sua vida, deixou uma verdadeira onda de luto e mensagens de despedidas acabaram aparecendo nas redes sociais. Vale destacar que muitos de seus familiares e muitos de seus amigos também acabaram chorando por esta partida. A triste notícia deste falecimento, deste renomado, infelizmente, pessoal, fez com que homenagens acabassem sendo feitas, inclusive por diversas profissionais, diversas atrizes de sucesso. Ele estava junto delas a todo momento. Infelizmente, pessoal, várias atrizes precisaram comunicar e lamentar profundamente a morte, pessoal, do renomado maquiador brasileiro Ricardo Luiz Tavares Milani, carinhosamente conhecido como Rico Tavares. Ele morreu nesta sexta-feira. Ele era amplamente respeitado por seu excepcional trabalho com diversas atrizes. Ele era um maquiador muito respeitado e muito conhecido. Nesta sexta-feira, a atriz e também a apresentadora Regina Cazé, uma das amigas mais próximas de Rico, expressou sua tristeza ao definir o maquiador como uma pessoa um doce amigo e compartilhou que ela plantaria uma árvore em sua memória. Legenda Adriana Zanotto